O que eu ouço em Brasília é assim, o Tocantins só tem bandidos no sentido. Não, a maioria do povo não é, e eu também não sou. Mas por que que só governado por essa turma? Eu espero agora, nas urnas, claramente o eleitor indo para definir o perfil dos meus candidatos, que a gente separe isso de algumas pessoas. E como disse, quero ir para organizar o Estado. Para fazer o melhor governo, com gestão eficiente, com solidariedade, cuidando das pessoas, principalmente os invisíveis do governo, os pobres desse Estado. Nós vamos fazer um governo solidário, planejado, eficiente, com equilíbrio fiscal. Em 60 dias, você pega uma folha do governo e ela leva ela para 70%, limite prudencial 44%, vocês da imprensa estão cobrindo tudo isso, estou dizendo aquilo que vocês nos informam. Essa indignação do eleitor não querer votar, eu represento ela na oposição. Essa é uma eleição plebiscária. Se o eleitor e a eleitor achar que isso tudo está bom, saúde, alimentação, educação, número do Estado, sete inadimplências, não pode-se receber um recurso do Estado, nada de segurança. Então...